OpTV, o popular na rede. A Mater de Materiais de Construção e a Votorantim promoveram na última quinta-feira, 19 de janeiro, um evento para profissionais de araucária ligados à área da construção civil. O bate-papo reuniu cerca de 100 pessoas e foi realizado num salão de festas localizado na rua Miguel Bertolino Pisato, no Jardim Iguaçu. Na oportunidade, um especialista da Votorã fez uma fala aos presentes sobre massas, aditivos e patologias, além de apresentar uma nova linha de hipermeabilizantes que está sendo lançado pela empresa. Os profissionais presentes ainda puderam tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre argamassas, rejuntes, massas prontas, entre outros produtos que fazem parte do dia-a-dia da construção civil. De acordo com Rafael Gipiella, da Materiais, a realização desse tipo de evento, voltado ao profissional da construção civil, está no DNA da empresa, que sempre está buscando, junto aos seus fornecedores, os mais diversos treinamentos para os clientes Materiais. Ainda segundo a Helenise Gipiella, também sócia da Materiais, ao longo deste ano, a empresa pretende promover diversas outras ações para os clientes, algumas focadas nos profissionais da construção civil e outras voltadas para quem procura a Materiais diariamente em busca dos mais variados tipos de produtos. E se você ainda não conhece a Materiais, visite a loja. Ela fica na Avenida Arquelal de Almeida Torres, 2600, no Jardim Iguaçu, bem próximo ao supermercado Condor do Costeira. Você também pode comprar pelo Televendas. O número é o 3643-5015. O Popular, especialista em araucária.